Fala, paramétricos, tudo bom? No vídeo de hoje, na nossa série, e se fosse no Grasshopper, a gente vai usar o que a gente aprendeu na última aula sobre o Canguru Physics, a gente simulou física dentro do Grasshopper, e agora a gente vai trazer um pouquinho mais assim pra vida real, sabe? Apesar de ser um assunto bem específico, eu sei que não são todas as pessoas que fazem esse tipo de projeto, eu acho que é legal a gente conseguir unir umas coisas que são um projeto em grande escala, certo? Mas, assim, usando o computador pra fazer esse tipo de simulação, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma ponte, certo? A gente vai usar o Canguru Physics e a gente vai fazer uma ponte que tenha toda aquela forma de uma catenária, que a gente vê em alguns, muitos lugares por aí, a gente consegue ver esse tipo de ponte, tá? Então, assim, ela é bem simples, tá, de fazer, a gente vai usar o Canguru pra gente conseguir simular a nossa catenária, e depois a gente vai só fazer, por exemplo, alguns tubos, a gente vai fazer um pouquinho da estrutura, a gente vai fazer a rua dela, tá? Tranquilamente. Beleza, não vai ter nenhum problema, a gente vai conseguir fazer tudo isso. Se tu já curtiu o conteúdo de hoje, cara, já te inscreve no canal, tá? Deixa um like também aqui no canal se tu gostou mesmo do conteúdo. E também, muitíssimo importante, nos segue no Instagram, oficina.parametrica. Todo o conteúdo que a gente tá divulgando começa pelo Instagram e depois a gente vem aqui divulgando no YouTube, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, vamos lá, olha só, o que eu vou fazer? Vamos começar pelo básico, a gente precisa de algumas coisas aqui que são básicas, tá? O mais básico de tudo é a gente vir aqui no Canguru 2, que nem a gente fez na última aula, a gente tem aqui vir em Main, pegar um Bounce Solver, tá? E vir aqui na aba de parâmetros, no Input e um Toggle, tá? E botar aqui no Reset. Beleza? Vamos fazer o seguinte, o Toggle eu usei na última aula, vou mostrar pra vocês o Button, tá? Como é que ele funciona. Vou botar aqui. Vamos lá, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu vou desenhar aqui pra vocês, a gente vai construir uma reta, uma linha, que é pra ser reta, né? Mas, né? O desenho aqui no mouse é difícil. A gente vai dividir ela, tá? Em alguns segmentos. A gente vai pegar esses pontos aqui, tá? A partir dessa nossa divisão, os pontos que estão aqui. E a gente vai dizer, nesses pontos que estão aqui, eu quero que tu aplique gravidade, eu quero que tu aplique uma força, né? Nesse caso, uma gravidade. Eu quero que tu aplique força nesses pontos aqui. Eu quero que os que estão aqui, nas extremidades, no caso, então, esse que tá aqui e esse que tá aqui, eles sejam âncoras, então eu quero que eles fiquem aqui fixos, eles não se movem em nenhum sentido. Quero que eles fiquem aqui fixos, tá? E eu quero que essas minhas linhas aqui, ó, sejam a estrutura. E com essas linhas, a gente vai conseguir, então, dizer o quão elas vão estar tensionadas ou não. Lembrando que tensionado, isso aqui, não tô dizendo que é o cabo tensionado que vai ser na ponte, tá? A gente tá conseguindo uma catenária. É um outro princípio, beleza? Outro princípio. Isso aqui vai ser a estrutura da nossa ponte, porque a gente aplicando essas forças, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui não é necessariamente o cabo, isso aqui pode ser a estrutura, isso aqui pode ser aço, metal, isso aqui é fixo, não é o cabo. Tranquilo? São coisas bem diferentes. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E é bem simples, bem simples mesmo. Eu vou fazer uma curva aqui no meu rino. Tá aqui, eu vou referência pro meu grasshopper com curve. Aqui. Set one curve, trazer pra cá. Downride no meu rino. Minha curva tá aqui, beleza? E o seguinte, eu vou dividir ela, tá? Eu vou usar um divide curve. Eu vou botar minha curva. Eu vou pegar um slider de 0 até 25. E vou botar aqui. Vou começar com 8. Pra gente ver. Toco então com essas minhas divisões, tá? E agora eu quero que a partir dessas divisões, ele me crie segmentos. Aqui, ó. Isso aqui é um segmento, isso é um segmento, isso é um segmento, isso é um segmento, sabe? A partir das divisões que eu fiz. Como é que a gente faz isso? Tem um componente chamado shatter, tá? Que ele pede a curva e o parâmetro. Onde que ele tem que separar? Esse tzinho aqui, é o mesmo que tá aqui, ó. E aqui ele diz, no 8, tu corta. No 17, tu corta. Em relação à curva. Tá? Olha só, o que a gente tem que fazer? Pra isso, a gente tem que vir aqui, ó, no nosso curve e reparametrizar. Porque eu não quero que ele tenha a distância real, eu quero que seja de 0 até 1. Tá? Aqui, ó, o meu t, agora vai de 0 até 1. Beleza? A gente tem que fazer isso. Agora eu pego essa minha curva, eu boto no shatter. E o parâmetro, o que ele fez? O parâmetro antes tava aqui assim, ó. Vou voltar. Tava aqui assim, ó. Tu corta primeiro em 0, depois tu corta em 8, 17, 26, 34, sabe? Isso é a distância. O shatter, ele não funciona muito bem assim. A gente tem que vir aqui e reparametrizar. Agora, ele vai dizer o seguinte, corta a curva em 0, em 0.12, 5, em 0.25, em 0.375. O que ele quer dizer? Ele vai, meio que resetar esses valores, tá? Pegar o t, vou botar no meu shatter. Agora ele separou, ele me deu todos os segmentos. Beleza. Então, a gente tem isso aqui, agora eu quero pegar os pontos que estão aqui, ó, nas extremidades. Eu vou pegar aqui, ó, o componente endpoints. E botar aqui, ó. Se eu dou uma curva, ele vai me dar o ponto de começo e o de fim. Tá? Que é isso que eu quero. Já fechamos aqui com o Moura Zouper? Já fechamos. Isso aqui que a gente precisa. Vamos agora pro canguru. Meu canguru tá aqui, ó. Vou trazer pra cá. Bom, primeira coisa que eu sempre faço, botar as forças, tá? Vou vir aqui, ó, no canguru. A gente tem aqui, ó, Goals Point e ele tem Load. Tá? Olha só. Eu quero vir aqui, ó, e aplicar essa força como eu tinha desenhado aqui, ó, nos meus pontos. Tá? Que são esses aqui. Ele pede depois aqui, ó, o vetor. Tá? A força. Então, ele vai pra cima, ele vai em Z. Tá? E eu vou botar aqui um slide. De 0 até 10.00. Como é que eu fiz isso? De 0 até 10.00? Eu mostrei isso na aula sobre Tips and Tricks, tá? Vá assistir lá que ele vai saber por que que eu fiz isso aqui e como é que ele me deu um slide de 0 até 10. Tá? Vou pegar esse slide e vou botar no meu Z. Tá? E agora a força já tá acontecendo, né, em Z pra cima. Tá? Beleza. Tem isso aqui. Agora o que eu faço? Eu vou pegar aqui de novo no Goals Point e eu vou botar meu âncora. Tá? Meus pontos âncora. Que são esses aqui, ó. Trazer ele pra cá. Ele pede point. Pra cá e pra cá. E ele dá pra gente botar, por exemplo, o Target. Sabe? Mas não é necessário. E a força também não é necessário. Tá? Não tem por que eu querer um ponto âncora que tenha uma força menor do que, por exemplo, as minhas cargas. Não faz sentido algum. Mas tu tem essa opção, né? Talvez porque o que precisa seja útil. Mas nesse caso eu não vou usar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o quão tensionado estão essas linhas. Lembrando que isso não é o cabo necessariamente da ponte. Eu vou dizer o quão tensionado estão essas linhas. Eu expliquei isso bem certinho na nossa primeira aula. Certo? Sobre o Canguru Physics. Olha só. Eu vou pegar aqui então qual componente? Vou pegar aqui no Goals Line. Vou trazer aqui o Length. Eu vou ligar minhas linhas e dizer olha só, eu quero que tu pegue o tamanho da minha linha e diga o seguinte, eu quero que o valor final que ela tem que ter seja 10%, 20%, 110%. como é que eu faço isso? Eu venho aqui Multiplication e eu pego um slider de 0 até 2.00. Agora ele vai me dar o valor 150, ele vai me dar o valor da linha 150%, certo? Ele vai adicionar 50%. E agora eu pego esse Length e boto aqui. E o seguinte, já acabamos aqui, já configuramos o Kangaroo. É tudo isso aqui. Certo? Trazer um pouquinho para cá. E agora eu vou botar aqui no meu Solver, que é onde vai processar as informações. Eu vou trazer para cá minhas linhas. Olha, já começou a mexer. Minha âncora são esses pontos. E agora eu vou botar aqui minhas cargas. Tudo com Shift. Shift, Shift. Vou resetar. E olha só, ele fez essa catenária. Certo? A gente consegue modificar aqui o quão esticado a gente vai criar essas linhas, quanto vai ser essa catenária. Certo? Contencionado. Aqui a força da nossa gravidade. A gente pode botar aqui. Certo? Que não é bem gravidade, é só uma força. Eu poderia botar para baixo, mas depois eu teria que fazer um Mirror. Então eu faço direto para cima, não tem problema algum. Tá? E olha só, eu vou minimizar o que eu tenho aqui. Minimizar não. Vou dar um Preview Off. Menos a minha linha, que está aqui. E agora olha só, porque eu usei o Button, que toda vez que eu clicar, ele vai resetar. Beleza? Ele vai resetar. E tem uma outra opção aqui que é On. Se a gente pegar um Toggle e botar aqui, ele para de processar. Certo? Ele para de processar. Então aqui, se eu clicar de novo, ele não vai processar. Então eu tenho que vir aqui e botar em True. que aí ele vai começar a processar de novo. E aqui a gente reseta a simulação. Vou deixar ele rodando aqui. Ele está em Running. Tem uma hora que ele vai botar Converged. Converged. Aqui, Converged. Sabe? Aí ele vai parar a simulação. Beleza? E agora a gente vai vir aqui e botar o False que ele pausou. Então ele não fica processando. É isso o resultado que a gente quer. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer algumas coisinhas para a gente deixar isso com uma cara de uma ponte. Eu vou usar um componente chamado Clean Tree. Certo? Vim trazer para cá. porque ele vai limpar a minha árvore. Eu tenho um monte de coisa que é nu. Que não está processando. Eu quero tirar eles aqui. Ele tirou para mim. Porque depois isso aqui dá um problema na árvore de dados. Olha só. Eu tenho minhas linhas aqui e agora eu quero achar esses pontos aqui. Porque esses pontos não vieram comigo. Eles só estão aqui no preview do Kangaroo. Eles não vieram comigo. Eu vou pegar aqui Discontinity. Ele vai pegar aqui. Eu boto as minhas linhas e ele vai me dar esses pontos de novo. Só que eles são pontos duplicados. São pontos duplicados. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar os pontos duplicados. A gente vem aqui com Duplicate e traz aqui. Direito. Flatten. Agora olha só. Eu tinha 16 pontos. Agora ele só me dá 9 pontos. Ele tirou os duplicados. Porque uma linha aqui ele tem esse ponto e esse ponto. E a próxima linha ele vai aqui ter o mesmo ponto vizinho. Vai ficar um ponto em cima do outro. Com Pull Duplicate a gente tira esses pontos que estão duplicados. Beleza? Então agora eu vou pegar esses pontos aqui e eu vou ligar com os pontos aqui na linha. O que eu vou fazer? Eu vou usar um componente chamado Pull Point. E olha só. O meu Grasshopper ele está um pouquinho lento. ele está travando um pouco porque ele ainda está fazendo a simulação. Tem que vir aqui e botar em False. Se você ficar pensando meu Grasshopper está meio lento não sei o que porque ele ainda está processando. Põe em False que ele para de processar. Beleza? Olha só. Eu vou pegar então esses meus pontos e esse Pull Point ele puxa para uma geometria esses pontos. O que eu quero puxar? Eu quero puxar para a minha curva aqui. essa aqui está aqui. Ele puxou e agora eu vou pegar aqui Line e trazer para cá daqui para cá. Agora eu tenho essa minha estrutura aqui que isso aqui podem ser cabos tensionados. Agora a gente já pode falar sobre isso. Esses podem ser uns cabos aqui tensionados. Tem eles aqui aqui as minhas linhas ali em cima e aqui eu tenho essa minha curva. Eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a minha curva trazer para cá de novo e vou trazer aqui para o final porque eu quero juntar essas coisas. Beleza? Olha só. Eu tenho agora todas as minhas curvas aqui e eu quero fazer agora o outro lado da minha ponte. Eu não preciso ter que fazer toda a simulação de volta. Eu posso basicamente mover eles. Certo? Porque toda vez que eu pegar esse resultado final e mover vai ser a mesma coisa da simulação. Então se eu simular de uma vez só ele vai simular tudo ao mesmo tempo. Eu não preciso ter que fazer duas simulações. Beleza? Então olha só. Eu vou pegar aqui essa minha linha aqui e eu vou mover ela em Y porque eu quero que eu mova para aquele lado lá. E eu vou botar aqui de 0 até 10.00. Desculpa engenheiro se 10 metros for muito pequeno para uma ponte mas eu acho que está ok. acho que está ok. Beleza. Olha só. Tenho aqui então o outro lado da minha ponte só que agora eu tenho que mover também esses meus pontos. Eu vou vir aqui outro move trazer para cá. E agora outro move e trazer a minha outra curva. Por que eu fiz três moves? Eu não poderia juntar tudo de uma vez só poderia mas só que aí a gente teria que separar depois mexer com a árvore de dados fazendo da maneira um pouco mais simples. então olha só agora eu tenho essas curvas de um lado que eu estou puxando daqui eu vou juntar elas agora aqui e aqui eu tenho aqui minhas curvas dos dois lados isso na nossa catenar eu vou copiar agora copiar não vou pegar uma outra curva e juntar essa que eu tenho de um lado e essa que eu tenho de outro e agora de novo curve o que eu tenho desse lado que é a linha de base com a que eu tenho do outro e agora o seguinte vamos lá o que eu quero fazer aqui eu quero fazer a minha rua de fato vou pegar um loft trazer para cá tá já tem aqui a minha a minha via aqui onde vai ser pavimentado aquela coisa toda aqui eu tenho meus cabos o que eu posso fazer eu posso pegar e fazer um pipe e botar aqui nessas minhas curvas só que óbvio não vão ser uns cabos deste tamanho pegar aqui e botar um slider de 0 até vou botar 0.10 aqui e agora a gente consegue botar a espessura desses cabos aqui beleza e não só isso eu também quero botar a espessura dessa minha estrutura vou copiar aqui o meu pipe só que eu não vou usar esse tamanho aqui muito pouco vou pegar aqui muito reta mas vamos fazer uma coisa um pouco mais de arquitetura tá o que a gente vai fazer a gente tem essa curva aqui ó certo a gente pode basicamente onde é que ela tá ela tá aqui ah ela tá aqui são esses meus pontos aqui a gente pode pegar esses mesmos pontos e reconstruir uma curva e reconstruir uma curva a gente pode reconstruir uma curva vou mostrar pra vocês primeiro uma organizada aqui ó isso aqui é pra baixo isso aqui é pra cá e isso aqui aqui pra cima tá olha só eu vou pegar aqui e botar um interpolate e ó ele pegou esses meus pontos e fez uma linha deixa eu apagar aqui o meu pipe e fez essa linha ó mais curva tá já é legal então olha só eu tenho ela aqui eu vou substituir ó pra cá e pra cá por quê? porque aqui eu movi pro outro lado certo? que nem eu movi pra cá e aqui eu juntei elas certo? só que eu ainda tô juntando com as minhas outras linhas eu vou vir aqui ó e tirar essa conexão agora sim ó tenho só essas duas e aqui eu tenho meu pipe ó agora a gente tem uma coisa pô bem mais né pô bem mais assim fluido né aquela coisa toda assim né de fato parece uma ponte show de bola aqui a gente tem nossos cabos tá e eu só vou fazer um detalhezinho ó tão vendo que aqui ó ele tá fechado ele tá aberto isso a gente consegue resolver aqui ó no caps o caps é como ele é o fechamento tá desse meu nosso tubo eu vou fazer aqui ó um slider de zero até dois pra vocês verem ó vou ligar aqui o zero é aberto um é fechado só que reto e esse aqui o dois ó ele é round beleza? ele tem esse arredondamento tranquilo? eu vou deixar ele no flat tá e eu vou deixar esse outro aqui embaixo também que são os meus outros cabinhos eu vou até aumentar eles um pouco tá e beleza show de bola temos aqui essa nossa ponte vamos ver agora como é que ficou vamos dar uma olhadinha como é que ela ficou olha só eu vim aqui eu vou resetar a minha simulação e eu quando eu ligar no on ele vai começar a processar tá vou ligar aqui ó ó agora ele já consegue fazer essa nossa ponte certo? com uma catenária e a gente pode mudar algumas coisas por exemplo aqui ó o quão a gente vai querer que seja tensionado a nossa catenária não os cabos de novo não os cabos pode vir aqui ó deixar ela bem grandona assim né lá em cima ou ela um pouquinho mais aqui embaixo certo? aqui também a nossa gravidade quanto que a gente quer ó que a gravidade influencie a gente pode também resolver isso aqui aqui bom e aqui também tem a quantidade de pontos né que a gente pode mudar eu vou vir aqui ó e botar 15 só que ó ele vai bugar vai bugar vai bugar você tem que vir só e resetar aqui a simulação tá vem aqui e cliquem beleza agora olha já começa a processar de novo tranquilo eu vou deixar 8 porque eu gostei vocês podem botar o que vocês quiserem não tem problema algum ó lembrando ele vai bugar vocês vêm aqui ó e resetam e quando aparecer aqui ó que ele convergiu vocês vêm aqui e digam que ele não tá mais processando ó ele pausou e vocês conseguem fazer as alterações aqui do outro lado não façam alterações enquanto ele tá processando tá mesmo se apareceu aqui que ele convergiu beleza convergiu essa é a palavra eu tinha esquecido convergiu tá bom então essa aqui foi a aula de hoje tá eu quero só deixar alguns lembretes aqui ó o seguinte olha só isso aqui não quer dizer que não precise de um cálculo estrutural e né tudo que envolve estruturas tá isso aqui é só a gente fez uma simulação bem básica tá só vocês verem as possibilidades que a gente pode fazer a gente pode fazer uma ponte aqui dentro do Brasil e aí sim calcular tudo o material usar coisa força onde é que o vento tá batendo tudo 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 certo é possível é possível e com o canguru tu pode fazer isso depois poderia por exemplo pegar e passar e fazer uma análise com caramba 3d que é um plugin de análise estrutural certo e depois vocês poderiam usar um algoritmo evolutivo pra ver qual que é a melhor opção enfim tá isso aqui é bem básico mas eu só queria mostrar pra vocês a possibilidade a gente pode fazer né projetos em escalas menores a gente pode fazer projetos em escalas menores que a gente fez na aula que era uma catenária certo uma estruturinha assim quase como um dono tá então o seguinte pensem pensem na verdade não é nem pensar assim se deem conta do que o grasshopper pode fazer o grasshopper pode fazer muita coisa tá muita coisa mesmo 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 e obviamente a gente só usou forças âncora e o quanto tensionado seria essa simulação da nossa curva né teria que botar muitas outras coisas que o canguru tem como por exemplo o vento aqui a gente consegue também dizer qual que é o tamanho máximo que tu quer que essas linhas tenham certo então é muita coisa tá mas é possível fazer é possível e eu falo que é muita coisa mas assim não tem problema a gente vai estudando e com o tempo a gente vai aprendendo mais coisas e até a gente chega em um ponto que a gente começa já a fazer simulações que refletem muito a vida real muito aquele entorno como é que onde é que o vento bate como é que ele bate precipitação como é que enfim tudo tudo tá então lembrando outros lembretos também que são muito importantes se tu não se inscreveu se inscreve no canal deixa um like aqui pra gente tá é muito importante deixar um like e também muito importante no instagram oficina.parametrica nos segue lá que todo o conteúdo a gente tá divulgando lá no nosso instagram tá bom então no mais é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula tchau 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 tchau